Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo no canal, dessa vez aqui em Horizontina, no Rio Grande do Sul, quase na divisa com a Argentina Se não me engano são 30 quilômetros até a fronteira Brasil e Argentina e a gente tá aqui, mais um quintal A viagem foi longa, tá o Bravo, o Gabriel e o Toco e a gente vai montar uma rampa de 3 metros aqui, daquele jeito Já a estrutura já tá toda aqui, a cobertura tá ali na garagem, eu vou começar a trazer devagar E é isso aí pessoal, vai começar a montar a estrutura agora, eu acho que são duas e meia da tarde, eu acho Tenho certeza, chutei, mas eu acho que é isso mesmo, pelos meus cálculos aqui E é isso aí galera, mais um, foram 700 quilômetros, estrada sem ser duplicada, meio ruim Mas aceitamos aqui, dormimos num hotel essa noite, pra frente um pouco de Porto Alegre Esqueci a minha bag lá com os documentos, com o dinheiro, mas tinha um cartão dentro do carro, sorte Então estamos aqui, vamos ver se terminamos até o final da tarde, se não vamos pra um hotel aqui amanhã, de manhã a gente termina E vamos meter marcha pro nosso pavilhão, semana intensa, mais duas rampas, hoje é terça-feira Até sábado a gente tem mais duas rampas, de repente mais três, estamos negociando a terceira pra fechar o pacote Até sábado, e é isso aí, vocês vão acompanhar tudo então A rampa vai ficar aqui, vou mostrar aqui A rampa vai ficar aqui ó, nesse canto, vamos defender o portão, vamos colocar ela bem style aqui Já vi que tem umas laranjas aqui, pé carregado ali Tem umas já na espera, e vamos trabalhar então, e a gente volta aí no final da estrutura Como vocês já acompanham aí, procedimento da Green Ramps Agora aqui em Horizontina, rapaziada, quase na Argentina, 30 quilômetros da Argentina E é isso aí galera, o hotel já tá reservado aqui Já me hospedei, já fiz o check-in pra galera, eles tão lá trabalhando Hotel St. Garden Hotelzinho legal, já reservei uma janta pra nós E vamos lá ver agora, como é que tá a obra Tava aqui numa reunião online, com o pessoal do Rio de Janeiro Definindo um projeto, que vocês vão acompanhar todos os detalhes E agora vamos ali, ver como é que eles tão Eu acredito que nós não vamos terminar hoje Certo, vamos trabalhar, agora são 6 horas 4 minutos pras 6 Acho que não vai dar pra terminar hoje Também não vamos cansar Vamos trabalhar agora até mais uma horinha E vamos ver como é que tá lá Eu acredito que já estão no final da primeira camada Se nós pegássemos mais uma hora, duas horas, ia dar pra finalizar Mas eu acredito que é melhor trabalhar mais uma horinha Adiantar lá, organizar tudo, vir pro hotel, adiantar, descansar E amanhã até 10 horas da manhã termina e parte Pra Santa Catarina, rapaziada Estamos aqui do lado da Argentina e Horizontina Cidadezinha pacata, pequena Vem de interior Já com meio que uns traços dessa colonização aí Das missões, que eu não sei muito Mas já ouvi falar que tem muitas dessas paradas das missões E é isso aí, rapaziada Vamos lá ver como é que tá a rampa De rolê em Horizontina Tá aqui, rapaziada, finalizando a segunda camada já Como eu falei, a gente não vai terminar hoje Tá, vamos terminar aqui a segunda camada Acho que vamos fazer esses cortes só pra não fazer barulho amanhã de manhã cedo E vamos finalizar amanhã Pra não ficar cansativo também E amanhã a pintura Pra ficar o acabamento mais perfeito E a gente tá aqui O sol já tá escondendo E a gente vai trabalhar mais um pouco Finalizar a primeira camada, pelo menos E amanhã a gente volta com ela pronta E todos os procedimentos que vocês já conhecem aí E hoje tem jogo do Inter O pessoal aqui é colorado O pessoal é colorado Campeão de tudo, o Inter, né? E é isso aí, rapaziada Amanhã a gente volta aí E tá pronta, rapaziada Nove horas da manhã A gente não terminou ontem, como vocês viram E viemos cedinho Sete e meia tava aqui Então nove horas tá pronta Mais uma Green Ramps Daquele jeito que vocês conhecem Rampa com três de largura Um de altura E seis e pouco de comprimento Acabamento Green Ramps daquele jeito E a gente vai se despedindo aqui de Horizontina Primeira vez que a gente tá aqui Quase na fronteira da Argentina Tá tudo fechado a fronteira Senão nós ia passar ali Pra fazer um rolê E mostrar pra vocês Pra finalizar o vídeo lá na Argentina Mas não vai dar Tá tudo trancada A fronteira aqui Segundo o nosso amigo aqui O dono da rampa aqui Dá um salve aí É... Esse é o... É o parceiro aí Que vai agora Ter uma rampa Green Ramps No quintal Rapaziada já arrumando as coisas E nós vamos pegar a estrada, rapaziada Desde já pedindo aí pra dar o like, né? Compartilhar o vídeo Se inscreve no nosso canal Muitos vídeos essa semana Esse mês Vamos ter uma tour aí Pro Nordeste Estamos partindo agora Final do mês E é isso aí Green Ramps On Fire Aqui em Horizontina Quase na Argentina Rapaziada Valeu O que é a sua pergunta ? Ai você... O que é a sua pergunta ? É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Aqui é isso aí